Mas a velha também o beu, mas a velha também o beu, tu sabes bem que eu sou o rei, tinha penas no pitinho, mas eu grito a cadê o rei, mas as penas já me caíram com as pancadas que eu te vi, oh João, o tocador, cada um da sua vez, oh João, o tocador, eu se ficar com a Yana, tu vais ver que eu sou do melhor, e tu vais ir com ele, que ele quer fazer amor, tu não falas para andar aqui, dá a calada, oh velha, que eu enfrento o queimado pareça, porque ela a mostra-me as mamas, para eu perder a cabeça, canta caralho, mas anda aqui queixadinha e com respeito ao merro, ele é perfeito, mas escutem meus amigos, o meu merro é perfeito, e olha, digo aqui, o meu merro não tem defeitos, e o pelo que é que falta, foi agarrado aos teus queixos, uma vez aconteceu, uma vez aconteceu, ela contou-lhe a verdade, obrigada minha amiga, que eu tenho habilidade, espera aí para o que eu te digo, sou homem sem manias, quando te malhei o último dia, não mijastes 15 dias... Ah, filha da puta! És um homem, tens manias, anda para aqui queixadinha, és um homem, tens manias, nem de dia, nem de noite, melhor era aquilo que querias, mas olha que eu sou assim, para cantar a desgarrada, o meu pito não anda à venda, porque sou uma mulher honrada. É mulher mas num balo nada, é mulher mas num balo nada, vou armar o 31, que esta é a idade que tenho, mete os cornos a qualquer um. Uma vez ia casar com ela, uma vez ia casar com ela, sem te faltar ao respeito. Tem duas filhas bem boas, e eu barri-te o leite. Não me faltes ao respeito, ando para aqui queixadinha, não me faltes ao respeito, que eu tenho boa família, ela está aqui no meu peito. Olha, tu só tens garganta, e não levas nenhum maieito, e não levas nenhum maieito, nem padrinhos, nem parentes, porque as filhas que eu tenho em casa, olha, não são para os porcos dos teus dentes. Sou dos homens mais valentes, sou dos homens mais valentes, sou dos homens mais valentes, e mulher de simpatia. E mulher de simpatia, já namorei para as filhas, só que a mãe não sabia, aí elas montei-as de noite, e a velha foi de dia. E era aquilo que ele queria, ele é um grande putanheiro, era aquilo que ele queria, e ele só tem garganta, porque é um galo de pia. Mas olha pelo caminho, vou-te tirar a mania, anda para aqui meu amigo, meu cara de garbiru, olha, diz a este povo, que reio da manhã estui, te metes em qualquer buraco, e tão gostas de meter tão bem no cu. É coisa que está na moda, é coisa que está na moda, acreditem que eu não sou o santo, uma vez ia-a meter no cu, diz a velha isso doitão-te. E a velha, que sai da frente, é um da-te aqui cangru, que é tão bem digo meu pranto, olha isso é brincar, que o povo todo anima, mas acorda para entrar por trás, andas sempre com a vaselina. É verdade, gente fina, foi uma vez em Paris, que o bacalhau vai do olho, diz ela e eu vim para a França, apanhei no pito e no olho. Ah, filha da puta! És filho com o mau reponho, és filho com o mau reponho, que esta mulher não se cansa, porque eu digo aqui ao povo, da garganta já avança, e ele foi para malhar em todas, em todas as mulheres na França. Mas eu como já sou velha, e o pinheiro que dá pruma, como melhou lá nas de fora, e ela em mim não deu nenhuma, e ela em mim não deu nenhuma, que é um homem destrabado, mas olha também não queria, que tenho leite estragado. Vou-vos dizer mais um bocado, que tu não te lembras desta, eu não vou ser aldrabão, mas vais contar ao povo, que elas aqui é que se dão, o que nós fizemos amiga, na casa de banho do avião. É verdade sim, senhora, não me toques nos tomates, porque eu sou bom macho, se ela trabalha devagarinho, senão o avião cai abaixo. E a depressa te despeixo, anda para aqui queixadinha, que a depressa te despeixo, e olhando para queixadinha, é novo e é borracho, mas não tem a pedalada, para voltar a velha abaixo. Esta é a onda sempre ao baixo, esta é a onda sempre ao baixo, canta nos três jeiro e Portugal, e agora pede-me a mim, porque o outro está no hospital. Mas está lá, era a estúvia da puta. Aconteceu um problema, aconteceu um problema, tu gravaste-os um CD, por eu saber que eu sou teu amante, olha, deu um ABC. É mentira! O que se vê, eu não aceito responder, e é aquilo que se vê, não falas no hospital, nem me trates por você, que se eu for para cima de ti, é ti é que te dá um ABC. Gente boa, digo porquê, gente boa, digo porquê, que o queixadinha não falha, eu até para a comissão, trouxe um chapéu de palha, que um homem com chapéu na cabeça, tem mais força na tringalha. Acredita em que isso é verdade, o que diz o do Ponte do Ima, quando saímos daqui, oh velha, subo-te em cima. E é tão bem tão em cima, não tenho medo de ti, e é tão bem tão em cima, que é o vinho de Vila de Conde, tu viestes do Ponte do Ima, mas perdestes a pedalada, hoje a mim não vais por cima. Sou eu que estou aqui, oh meu grande cantador, porque olha que esta velha, tem força no seu motor, e tu és mais novo do que eu, já perdestes o teu valor. Quero carinho e amor, adeus que eu vos vou deixar, falar no outro a vez, tu não te armes em fina, porque eu sei falar francês, entrando na minha carrinha, levas mais o de nós três. Vai-te por terra! Oh pedra, filha da puta, não me digas outra vez, anda por aqui queixadinha, não me digas outra vez, tu respeita esta mulher, olha que mais um são três, tu é que vais a riar as calças, e vais levar de nós três, porque olha que eu estou aqui, na cara de canguru, o João mete-te a primeira, e eu vou-lo empurrar ao cu. Mas o João não quer cu, mas o João não quer cu, porque tu bem te governas, quer-te comédio ainda, o pitinho entra as pernas, o pitinho entra as pernas, não és das mulheres modernas, mas tu és a minha amiga, se ainda emprenhaças o amancho, crescia-te a barriga, crescia-te a barriga, eu sou o homem verdadeiro, tanto o tenho malhado, amigos, não estás aí. e tu não é. Anda para a que queixadinha, anda para a que queixadinha, queres um galo no poleiro, queres um galo no poleiro, não meilhastes em Portugal, e não meilhastes no estrangeiro, porque tu não gostas de pito, és um grande panoleiro. É verdade, eu sou assim, tu fizestes-me uma ofensa, nem há magos, nem há gordas, por eu ser um putanheiro, eu emprenho as mulheres todas. Tu sabes que isto é verdade, com amor e simpatia, já emprenhei lá há quatro, que moram na minha freguesia, e tu é que não moras à minha beira, porque a velha também queria. É, caralho! Agora, tu, oh Ana, és mulher de pato lá, eu hoje vou-me ir e mora, mas vou voltar amanhã. Beijinhos, fai. Porque a velha chega para lá, porque a velha é maluca, mas ela diz que eu, que tenho uma panca maluca, e por causa de mulheres, sou marca filha da puta. Oh, quem vamos ir e mora, desculpa-me, oh meu amigo, tu vais ficar na tua terra, eu fui um pouco atrevido, ela já a mim pescou o óleo, que vai e mora comigo. Por isso, vou-te avisar, está calada, oh velhinha, esta vai e ir comigo, também levo a irmãzinha, e tu leva esta para casa, porque esta aí é como a galinha. A galinha na puta que te pariu, o óleo, não resmungas, oh velhinha, que ainda vais levando umas quecas, aqui do Pedro Queixadinho. E agora é para a comissão, que eu vou ter que me mora, e agora é para a comissão, um abraço para todos vós, cantando com educação, e também outro abraço deixo, a quantos presentes estão. Um abraço do Queixadinho, que este é português, e dois queira que daqui a um ano, esteja no escalo outra vez, sou filho de fracarrês, passo o mar na boa França, e esta se cabe e era, é um prato na balança, é o caralho, e já vais vir de mão dada, menina lá por criança. Acaba com ela. Porquê esta já não se cansa, olha, sei-te responder, porquê esta já não se cansa, como eu estou na manapausa, esta já não te alcança. Adeus povo, vá-me embora, Adeus povo, vá-me embora, está na hora de terminar, está na hora de terminar, levo um sorriso na boca, meu coração a chorar, com saudades deste povo, que eu vou ter de vos deixar. Adeus povo, vá-me embora, Adeus povo, vá-me embora, que eu aqui não me desmaio, estamos no mês da Nossa Senhora, que lindo é o mês de Maio. Eu não sou o papagaio, eu não sou o papagaio, deixo um abraço de amizade. Deixo um abraço de amizade, que antigas são a brincar, que eu contigo não quero maldade. Obrigada, Dioinda, que eu sou sempre porreiro, as palmas que eu vou pedir, nem pessoa nem festeiro, é para o tocador da gaita, que é o João Ribeiro. Meus amigos, vou-me embora, que toques bem-me com certina, porque eu é de Guimarães, e eu sou de Ponte do Ima, esta é de Vila de Conde, mas está fora de clima. Dizeste aqui, queixadinha, que esta mulher já te anima, disseste-se aqui, ó povo, que vinhas de Ponte de Lima, mas com a idade que eu tenho, ainda te ponho a gaita para cima. beijinhos! Eu vou malhar, vou malhar e mozes todos. Olha, beijinhos a todos nós aqui, foi um prazer para todos, estão no Direto. Beijinhos aos imigrantes, feliz dia da mãe, para todas as mães que se encontram neste Direto, e aqui para esta nossa grande amiga, um beijinho muito grande, foi um prazer estar aqui com eles, são os gestos da minha terra, da Estrita de Aveiro, com o Seno de Águia, beijinhos para todos, um beija! Ó meus amigos, um grande abraço, e encontramos aqui a nossa turista privada, a Iana.